Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Heart Cube, o Cubo Mágico Coração. Este é um shape mod do cubo 3x3x3 e ele é considerado difícil para um cubo desta categoria. Ele não é tão difícil quanto um ghost cube. Todos os seus eixos estão liberados. Ele é difícil porque ele tem várias peças iguais, mas que não são exatamente iguais. Algumas permutações geram diferenças e isso é o mais aterrorizante. Então, a impressão que dá é que essas quatro peças são iguais, mas algumas trocas geram um comportamento estranho. Na verdade, eu imagino que elas são realmente iguais. A questão é que tem que orientar aqui o centro. E a orientação desse centro não é tarefa fácil. Então, ele tem esse problema das paridades aqui. Então, dentre os shape mods 3x3x3, não ghost, esse daqui é considerado difícil. E ele fica bem confuso quando você mistura. Ele perde rapidamente o seu formato. E você tem que ter uma boa habilidade para lidar com ele. E você pode usar como camada de baixo, tanto... Eu acho mais fácil chamar isso aqui de um sanduíche. Então, nós temos aqui os dois pães aqui do sanduíche e esse daqui é o recheio. E eu acho mais fácil fazer desse jeito. Mas você pode pegar uma lateral dessas aqui, por exemplo. Você pode pegar isso daqui para ser a sua camada de baixo. Também dá. E eu pretendo fazer duas solves aqui. A solve que eu pretendo fazer agora é usando um pão como camada de baixo. E a outra solve que eu pretendo fazer depois é pegando um desses lados aqui. Pode ser tanto esse daqui, como pode ser um desses aqui. Então, você vê que tem várias possibilidades aqui de divertimento. É um passatempo completo. Vamos, então, misturá-lo aqui. Vamos lá. Você percebe que ele vai perdendo rapidamente o formato, de modo que você nem reconhece mais o coração. Você tem que lembrar que esse daqui é o topo do coração. Então, ele fica em diagonal. Tem que lembrar disso. Porque se você se esquece disso, vai complicar bastante. Vamos ver aqui. Ele fica realmente num formato bem feio. Nem lembra mais um coração. E esse formato aterrorizante aí é o que torna esse passatempo aqui instigante. É por isso que o Hurt Cube, o cubo-coração, fez tanto sucesso aí entre os cubistas. Fez até mais sucesso do que a famosa maçã 3x3x3. Então, vamos continuar misturando aqui, fazer alguns movimentos duplos também, para não viciar aqui o negócio. Acho que já deu, né, pessoal? Já deu, né? Até porque na nossa própria Solver, a gente também vai se encarregando de misturar mais ainda o negócio aqui. Veja, então, que doideira que fica isso daqui. Vamos, então, fazer aqui a nossa Solve. E, neste vídeo, vamos começar pelo pão, pela parte chata, pela parte plana. Então, vamos pegar esse daqui, por exemplo. Então, aqui, vamos ver se... Já dá para ver que esse daqui, ó, tem que bater aqui. Então, eu tenho que virar aqui e ir tentando achar aqui a posição central que se enquadra naquilo lá. E ele é bem chato de segurar aqui. Ele cai da mão. Não é ainda. Vamos continuar girando. Ó, ainda não é. Vamos continuar girando. Pronto, agora deu aqui. Então, alinhamos esse aqui com esse daqui. Mas, temos que tomar cuidado com os centros aqui. Então, antes de formar os outros quatro lados, aqui desse centro, já vamos alinhar aqui com a lateral aqui. Olha só, aqui deu... Deu vários certos aqui, né, mas vamos ter que perder. Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse daqui parece que já veio alinhado. Parece que ele é simétrico, né, esse daqui. Será que ele é simétrico mesmo? Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele é simétrico. É, ele é simétrico. Ótimo. Então, já fizemos o centro, uma lateral aqui. E o centro da face lateral já estão alinhados. Vamos para o próximo aqui. Vamos girar aleatoriamente para ver se aparece algum. Aqui não apareceu aqui. Deixa eu ver aqui o que podemos fazer aqui. Esse daqui parece que está em lugar errado, né? Vamos ver aqui o que nós podemos fazer aqui. Olha aqui. Parecia que ia dar certo aqui, hein. Será que ele não deve ficar deste lado aqui? Vamos fazer um teste. Vamos colocá-lo na face de cima, dar um giro de 180 graus e levar para a face de baixo. Olha aqui, pessoal. É difícil perceber, mas veja que está errado aqui, ó. Então, essa peça aqui parece igual a essa, mas não é. Então, essa peça aqui tem que ir lá para o outro lado, para a cabada de cima. Então, não é. Vamos ver se a gente acha aqui alguma outra que possa dar certo aqui. Será que essa daqui pode ir para lá? Vamos ver. Vamos descer aqui. Encaixar aqui. Não... Parece que não deu certo. Onde é que ela está? Gente, que dureza, hein. Estou perdido aqui agora. Vamos... Ah, essa daqui. Vamos ver, então. Entendi agora o que aconteceu. Eu fiz errado aqui. Vamos ver. Agora sim. Olha que deu certo. Ótimo. Deu certo. Então, essa aqui é a parte de cima do coração. Agora que eu tenho que também ajeitar aqui este centro. Ele está errado. Então, vamos ver aqui. Vamos girar isso aqui. Virar aqui. Colocar. Pronto. Já acertamos aqui. Então, duas laterais aqui, ó. Dessa face já estão certas. E o centro das laterais vizinhas também já estão certos. Agora, vamos continuar. Então, aqui agora vem a parte menor. Vamos ver aqui se aparece algum de graça. Olha só. Esse daqui pareceu que veio de graça, mas não. Ele está errado. Dá para ver aqui. E agora, hein pessoal? Será que ele é desse lado aqui? Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui é perigoso a gente se perder aqui. Tiramos. Voltamos. Aqui ele tem uns lockups aqui. Ele trava. E de modo que é bem chatinho aqui. Vamos ver. Ótimo. Deu certo. Então, parecia que era simétrico, mas que era igual. Não é. Mas isso é bom, na verdade, pessoal. Porque vai evitar paridades. Então, é bom que as peças sejam diferentes mesmo. Vamos ver se surge de graça alguma aqui. Nenhuma. Ah, mas temos que acertar o centro aqui, né? Estava me esquecendo aqui. Vamos lá. Vamos girar aqui. Vamos girar aqui. Girar aqui. E voltar aqui. Pronto. Pronto, pronto. Falta só aqui uma. Vamos ver. Aqui, ó. Parece que veio, mas não é. Está torto aqui, ó. Não é a peça certa, não. Vamos ver aqui. Será que veio aqui alguma de graça? Essa daqui, ó. Talvez eu possa tentar mandar para cá. Mas eu tenho que tomar cuidado para não perder essa daqui. Vamos ver aqui. Só que antes, vamos acertar o centro aqui, ó. Temos que acertar esse centro aqui, ó. Vamos girar aqui, ó. Esse centro. Para quando eu trazer essa daqui para cá, já vai pegar certo ali. Ó. Pegou certo o centro aqui. E agora traz de volta aqui, ó. Pronto, ó. Ah, mas eu tenho que voltar aqui. Estava esquecendo esse daqui. Pronto, voltei. Então, pronto, ó, pessoal. A cruz da primeira camada já foi feita, alinhando aqui, ó, com os centros das faças laterais. Agora, por incrível que pareça, essa é uma etapa difícil. Não é fácil, não. Agora, aqui, é... Essa conclusão da primeira camada agora é fácil. Isso daqui, ó, tem que vir para cá. É o topo do coração. Então, aqui é a minha camada de cima. Vamos usar aqui, ó, o swap zone, né? Da camada de cima. Vamos ver aqui. Pronto, ó. É sempre aquele 1, 2, 3, 4 de sempre. Pronto, está aqui. Olha só, esse daqui já veio de graça. Agora, vamos ver aqui o que pode acontecer aqui. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui? Esse daqui parece que está querendo vir para cá, mas... Eu não posso perder o que eu já tenho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Mas não deu certo, né, pessoal? Não deu certo. Seria bom se desse certo, mas não deu. Vamos ver se tem um mais fácil aqui. Esse daqui eu acho que está mais fácil. Vamos ver. Ah, não, mas ele está errado. Mas tudo bem, vamos ver. Então, 1... 1, 2, 3, 4. Agora temos que tirar ele daqui para endireitar. 1, 2, 3. Opa, o que eu fiz aqui? Vamos ver aqui. Está tudo certo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok. Pronto. Falta só mais um aqui. Vamos ver aqui. Olha, ele já se ajeitou aqui. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4. Pronto. Que difícil, hein, pessoal? Já fizemos aqui o primeiro pão, vamos dizer assim, do sanduíche. Agora, temos que colocar as peças aqui. Vamos colocar primeiro essa daqui, que é a mais fácil. Vem para cá. É aquela sequência de sete movimentos. Já está na posição certa. Vamos aplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Já ficou aqui. Vamos ver aqui. Temos que colocar aqui, ó, um pequeno. Vamos ver aqui, ó. Tem esse pequeno que vem para cá. Ah, não. Esse daqui, ó. Isso. Esse daqui, essa parte, essa ponte aguda, vem para cá, ó. Já está na posição certa. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já está aqui. Agora falta só. Falta essas duas aqui. Vejamos o que nós podemos fazer. Será que é essa daqui? Não, né, pessoal? Não é, não. Vamos ver aqui. Será que é essa daqui? Está me parecendo ser essa daqui, hein? Vamos ver, então, aqui. Só que agora eu não sei qual é a orientação aqui. Será que é essa? Aqui tem que vir para cá. Acho que é essa a orientação mesmo. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, acertei. Você tem que ter muita habilidade nas mãos para fazer esses movimentos, porque está cheio de lockups aqui, de travamentos, e ele cai da sua mão. Você perde, pode embaralhar mais ainda. Então, tem que ter uma precisão na mão muito boa. Olha aqui, pessoal. Essa peça aqui é para estar aqui mesmo, mas ela está gerada em 180 graus. Vamos ter que tirá-la e colocá-la usando esse mesmo algoritmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá um giro aqui a mais, anti-horário, e aplica de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Pronto, já fizemos a camada do meio. Eu não tenho coragem de tentar um F2L aqui nesse negócio. Muito difícil. Mas você pode tentar. Fica aí o desafio. Vamos ver então aqui, pessoal. Olha só, caímos aqui no pior caso. Todas essas peças aqui da cruz de cima estão rodadas aqui. Então, vamos ver aqui. Vamos aplicar aquele algoritmo de seis movimentos. Essa é considerada a parte mais difícil de todas. A formação da cruz da camada de cima. É o top difficult. Aqui, vamos ver. Vamos lá. Horário, 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 anti-horário, anti-horário e anti-horário. Vejamos aqui, pessoal. Temos aqui duas peças corretas. Depois a gente vê o giro aqui da peça do centro. Está errado aqui, mas depois a gente vê. Essas duas aqui estão certas. Não, mas... Deixa eu ver. Ah, sim. Mas depois a gente acerta aqui, porque essa daqui tem que vir para cá. Mas isso depois. Temos que deitar essas aqui. Então, vamos pegar nessa posição aqui e aplicar o algoritmo. Mas deixa eu ver se eu me lembro como é que era. Vamos lá. Um. Puxa, eu estou esquecendo como é que era o algoritmo aqui. Vamos ver. Um. Puxa, está travando aqui. Deixa eu pegar direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Será que eu apliquei o algoritmo errado aqui? Vamos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ah, agora sim. Eu tinha aplicado errado. Por isso que eu tive que aplicar duas vezes o mesmo algoritmo. Se eu aplicasse o certo, não teria que aplicar duas vezes. Agora, temos que fazer aqui uma rotação aqui. Temos que ver qual é a melhor opção. Só que, infelizmente, essas duas aqui já estão certas. Então, a gente caiu no pior caso. Vamos ter que aplicar o algoritmo duas vezes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Qualquer posição aqui, lá vai. Oito movimentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. E oito. Pronto. Essas duas estão certas. Agora, temos que permutar essas duas aqui. Então, lá vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pronto, pessoal. Já fizemos aqui essas quatro peças, mas temos que girar essa daqui. Então, para girar essa peça aqui, a gente aplica esse mesmo algoritmo duas vezes. Essa peça vai girar em 180 graus. Não caímos em nenhum caso de paridade aqui. Então, vamos lá. Primeira vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Segunda vez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Veja aqui, pessoal, que parece que continua errado aqui o negócio. Está vendo que a gente girou duas vezes e continua invertido esse negócio aqui? Isso acontece, pessoal, porque provavelmente nós permutamos duas peças que são iguais. Então, caímos em um caso de paridade aqui. Então, caímos em um caso de paridade aqui. Então, vamos aplicar o algoritmo aqui, nessa posição aqui, porque a gente vai permutar essas duas. Vamos ver. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, olha, parece que não mudou nada, mas nós permutamos dessas duas aqui. Então, agora pode ser que a gente, aplicando agora duas vezes esse algoritmo, a gente consiga fazer, a gente faça um giro aqui e dê certo. Vamos fazer um teste aqui? Lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Segunda vez. Olha aqui, pessoal, está estranho, mas pelo formato aqui parece que ela está virada em 180 graus, porque aqui é para ser o lado mais alto. Aqui é para ser o lado mais alto. Será que ela não está virada? Que estranho, né, pessoal? Muito estranho isso daqui. Porque aqui embaixo está tudo certo aqui. A gente não tem nenhuma peça errada. Pode ser que haja alguma permutada, mas a gente compensa aqui. Que estranho. Vamos tentar virar de novo isso daqui, então? Vamos aplicar aqui duas vezes esse algoritmo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha aqui, galera. Ela continua virada. Aqui. E olha só aqui. Dá para ver que aqui também está trocado. Não está batendo aqui com a superpície. Aqui dá certo. Aqui não. Aqui está trocado e parece que aqui talvez esteja trocado. Mas seja como for, aqui eu tenho que virar. Essas duas estão trocadas aqui. E agora, pessoal, como é que eu vou fazer isso daqui? Vai ter que ser assim, né? Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Aqui parece que está ok. E agora, hein, pessoal? Porque a gente vê aqui e parece que aqui deu certo. Aqui deu certo, mas eu estou achando meio estranho isso daqui. Porque essa daqui é a parte mais alta. Tem que vir para cá. Dá para ver que a parte mais alta vem para cá, para cima. Então, não é um giro de 180 graus. Então, provavelmente eu vou ter que virar essas duas aqui também. Vou ter que virar. Então, vamos ter que aplicar aqui o algoritmo. Vamos lá, então. Vamos ver se dá certo agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha aqui, pessoal. Continua não batendo aqui. A parte mais alta aqui, não está vindo para cá. Vamos fazer uma coisa aqui. É que eu apliquei duas vezes o algoritmo, né? Não era para ter feito isso. Era para ter aplicado apenas uma vez. Para permutar essas duas peças aqui. Não sei por que eu apliquei duas vezes o algoritmo. Vamos ver, então. Vamos manter essas aqui e vamos girar ali. Uma vez só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito. Pronto, agora deu. Então, terminamos a cruz. A formação da cruz da camada de cima, eu acho a parte mais difícil desses shape mods 3x3x3. Eu acho realmente muito difícil. E nesse hurt cube, a orientação do centro aqui, eu acho muito difícil. Porque você cai nessas paridades aqui. Então, realmente, terminamos aqui a parte mais difícil do cubo. E demos sorte. Um lado aqui, deu certo. Bom, espero que tenha dado, porque pode ter pareado com esse daqui, né? Vamos descobrir, então. Olha só, esse daqui está no lugar certo. Esse aqui está no lugar certo. Esse aqui está no lugar certo. Bom sinal. Então, eu acho que é só aplicar aquele algoritmo. Lá dos giros. Lá dos giros. Mas eu não vou me arriscar a aplicar aqui, não. Aquele de oito movimentos, porque aqui eu posso me atrapalhar. Eu vou aplicar aquele que é o mais fácil de todos. Que faz o giro dois a dois. Dá mais trabalho e perde mais tempo, mas é mais seguro. Eu acho difícil aplicar aqueles outros algoritmos aqui nesses chip mods. Então, vamos lá. Vou aplicar o algoritmo que gira essas duas peças. Olha lá, pessoal. Girou, mas não está bom, porque elas não estão juntas, não estão do mesmo lado. Aí não vai adiantar, né? Então, eu vou aplicar o mesmo algoritmo agora. Eu vou acertar essa daqui. Essa daqui vai ficar errada, mas aí eu aplico de novo aqui em cima e resolve. Lá vai. Ok, agora é só aplicar aqui. Vamos lá. Dava para ir bem mais rápido aqui. Isso aqui, pessoal, se fosse um cubo mágico normal. Existem algoritmos muito mais simples. Mas eu não me sinto seguro para aplicá-los aqui. Pronto. Está aí. 25 minutos de vídeo, mais uns 2 minutos de introdução, né? Então, levei aí uns 23, 24 minutos para montar isso daqui. E eu montei do jeito que eu acho mais fácil, que é começando por um pão aqui, né? Vamos dizer assim, por uma capa aqui, por um lado de formato chato. Depois, em outro caso, eu vou apresentar uma mesa, uma solve disso daqui, começando por um desses lados aqui. Pode ser tanto esse como esse. Mas, então, fica aí o desafio do Hurt Cube. Até mais, minha gente. Tchau.